Olá pessoal! Bom, como vocês sabem, aqui no Japão a gente está no outono, vocês estão no verão aí no Brasil, em alguns países está quente, em outros países está esfriando, né? E a gente recebeu alguns suéters, moletons de uma loja lá da China. O nome da loja é Oasap, não sei como que pronuncia, gente, mas nessa loja tem várias e várias roupas lindas, gente, lindas, 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 lindas. E como a gente está no outono, eles enviaram para a gente produtos de outono, né? Claro, roupas de outono. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse suéter, gente, aqui, muito, muito fofo, olha. Todo de coraçãozinho escrito love. Confesso que eu não gosto muito da cor vermelha, sabe? Não sei, ainda mais agora que eu estou com o cabelo mega claro, né? Para quem não sabe, para quem não nos acompanha nas redes sociais, eu clarei bastante o meu cabelo dessa última vez, né? Então se você não acompanha a gente pelo Insta, vou deixar aqui embaixo. Aí vocês ficam por dentro de todas as novidades, tudo que a gente está fazendo. Antes de vir aqui para o canal, vocês já sabem lá pelo Insta, tá? Então se você não segue, vou deixar aqui para vocês seguirem. Mas voltando ao suéter, né? Eu não sou muito fã da cor vermelha, sabe? Eu acho que... Eu sou muito branca e agora com o cabelo claro, sei lá, tipo, fica... Uh! Cheguei, né? Então praticamente assim, eu não tenho quase nada vermelho, sabe? Praticamente nada mesmo. E assim, eu gostei desse tom vermelho aqui porque ele é um pouquinho mais fechado, sabe? Não é aquele vermelho vivo e tal. Mas eu gostei muito, gente. Super quentinho. Eu amei. Fazia muito tempo que eu queria uma blusa assim de coraçãozinho, sabe? Eu até vi no canal da minha amiga Thaís Vaz. Um beijinho, Thaís. Ela estava usando também o suéter, assim, bem fofinho de corações. E eu fiquei apaixonada pelo suéter dela. E agora eu tenho o meu, Thaís. Gente, eu amei. Está escrito love. Cheio de coraçãozinho, bem quentinho. Para passar esse outono aqui no Japão. O segundo suéter, gente, é muito, muito chuchu, gente. Muito lindo. É esse aqui. Vou colocar aqui de lado assim, melhor para vocês verem. Ele é bem compridinho. Aqui embaixo, gente, tem todo um desenhinho aqui com umas florzinhas. E também tem vermelho. Só que a cor cinza eu amo. É uma das minhas cores favoritas, assim, para inverno, sabe? Eu amo muito mesmo. E aqui tem renas, gente. Tem várias renas bem fofinhas aqui. Então dá para usar no Natal aqui no Japão. Nessa época natalina, sabe? Super fofo. E ele é bem mais compridinho. Então dá para usar com uma leg, com uma calça jeans. Você pode colocar um shortinho, uma meia e usar uma botinha e por cima você jogar um casaco se tiver muito frio, né? Porque agora está outono aqui, mas dezembro já chega o inverno e daí é frio mesmo, sabe? Mas assim, dentro dos departamentos, do shopping, é quente pra caramba. Então você precisa sair só com o casaco quente. Quando você chega dentro desse lugar, você tira porque senão você passa mal de calor, sabe? Os japoneses são 8,80. No calor é um ar-condicionado mega gelado. E no frio é um ar-condicionado super quente. Então assim, é muito lindo, muito lindo, gente. O material é super bom, gente. Super bom mesmo. Porque tem coisas da China que venhamos e convenhamos, gente. É vagabundo, né? Vamos ser honestos. E o que? Ai, meu Deus, meu Deus. Oi, gente. Oi, gente. Eu quero mostrar a minha roupinha que eu estou usando hoje. Eu estou de chiquitita, gente. Olha, eu estou de chiquitita. Você quer aparecer no vídeo? Você quer aparecer no vídeo, meu amor? Dá tchau, dá tchau. Que a mamãe tem que gravar, tá? Tchau. Tchau, pessoal. Gente, é incrível. Comecei a gravar. A Yuki vem aqui no meu colo e ela quer aparecer. Eu não sei como disse uma menina aqui. Ela é uma cachorra vlogueira. Só pode, né? Mas continuando aqui no suéter, gente, amei. Amei mesmo. A qualidade é bem parecida com as blusas que eu tinha, assim, os suéteres do Brasil, sabe? A lã é bem boa. Gostei mesmo. Bem grossinha, sabe? Estica. Muito fofinho. Eu amei. E o próximo, gente, é esse cor de rosa aqui. Mas ele é muito, muito lindo, gente. Olha, ele é todo largão, assim. E aqui dá, digamos assim, da metade aqui do braço. Pra, né? Pra baixo, ele é bem fininho. Olha. Sabe? Eu não sei como que fala o nome desse modelo aqui. Mas ele é todo trabalhado. Tem uma trança aqui bem bonita. Atrás também é bem... Olha como é. Sabe? Tem todo esse trabalhado aqui. Muito elegante, gente. Eu achei muito chique, assim. Sabe? Sei lá. Pra você ir tomar um café com uma amiga ou com o seu marido numa cafeteria bem chique, assim, sabe? Bem elegante. Ele é muito, muito lindo. Eu vou colocar em cima desse aqui. Não é tão grosso esse que eu estou. Mas eu achei muito, muito fofo, gente. E ele fica muito lindo. Olha. Muito quentinho. Olha que gostou, gente. Parece um cobertorzinho, sabe? Então é só colocar uma camisa, uma blusinha leve por baixo. Opa. Tô descabelada aqui. E você pode colocar uma roupa mais neutra por baixo, sabe? E olha. Ele é muito... Olha como fica a manga. Só que assim. Tá tudo bagunçado aqui. Não dá pra ter uma noção melhor, assim. Mas você usar com uma calça jeans, com uma meia, com uma sainha. Fica muito lindo, gente. Muito quentinho. E não tá cheirando mal. Porque algumas coisas que vem da China vem com cheiro muito forte. Então tem que lavar antes, né? Mas eu achei super chique, assim. Esses trançados aqui. Muito fofo. E o próximo, gente, que veio é esse moletom aqui. Super fofo. Olha que legal, gente. No formato de videogame, de Game Boy, né? Tem aqui os botões. Aquele negocinho de apertar a telinha. Super fofo. Cinza. A Thalita morreu quando viu isso aqui. Ai, morreu. Quero, quero, quero. Muito lindo, assim, pra você usar, né? Com um tênis, algo mais espojado. Uma botinha, assim. Então, é assim. Dá pra usar no começo do outono e até no inverno, né? É só você jogar um casaco em cima. Ele tem aqui os punhos, aqui embaixo, aqui. Bem bonita. E a Thalita amou, gente. E serve tanto pra Thalita, quanto pra mim, todas essas roupas aqui. Acho que menos a cor de rosa, que é muito, assim, espalhafatosa, sabe? A Thalita é um pouquinho miudinha. Não vai dar pra ela usar. Mas o restante, tudo dá pra Thalita usar. É muito lindo isso aqui. Eu amei. E por último, gente, tem essa leg aqui pra mim usar agora no inverno. Super linda, com a bandeira aqui, ó, da Inglaterra, né? Super linda, gente. Pra usar com bota, pra usar com aquele suéter cinza, colocar um tênis. Fica super lindo um casaco. O tecido dela é quentinho, sabe? Assim, não é extremamente quente, sabe? Mas, assim, dá pra passar o inverno com um casaco, com uma roupinha mais quentinha. Eu achei super boa a qualidade. Aí fica aqui a bandeira, bem aqui, onde fica o joelho, sabe? Ela é bem compridinha. Eu tenho as pernas bem compridas, assim. Então, serviu certinho. E bem fofinha também. Bom, pessoal, então, essas foram as roupas que a gente recebeu pra usar agora no outono. Fica um outono bem elegante, bem bonita, né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa loja, eu deixarei aqui no box de informações todos os links pra vocês darem um pulinho lá na loja e conhecerem melhor. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha, hein? Estamos de olho em vocês. Deixa um joinha aqui, deixa seus comentários, sugestões. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho